Quem será o novo treinador do Grêmio, ou o velho treinador do Grêmio? Vamos falar sobre isso agora, e tem um outro assunto também, que é de um jogador que está na mira do Grêmio para a lateral. É isso mesmo, fica com a gente que eu vou te contar sobre essas duas informações. E também, rapaziada, quero falar para vocês aí da Betano, a maior, a melhor, a mais confiável e segura casa de apostas para vocês se cadastrarem. A Betano, te cadastrando pelo link do comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, tu já ganha até mil reais de bônus no seu primeiro depósito. Vai lá que a Betano é licenciada, está regulamentada no governo, tudo certinho, e é a patrocinadora oficial do Brasileirão e Copa do Brasil. Não perde tempo, tu aí que tem mais de 18 anos, vai lá e jogue com responsabilidade. Rapaziada, vamos lá então, falar sobre as duas situações. Treinador. Então, vamos do início. Renato, deve ficar ou não? Nos bastidores, tudo indica que ele deva sair. Porém, um grande nome do Grêmio, um grande nome dos bastidores do Grêmio, quer a permanência do treinador, está lutando por isso, que é Alberto Guerra, o presidente. Nada mais, nada menos que ele. Quer a permanência de Renato Portaluppi. Porém, no entorno ali, nos bastidores, a grande maioria quer a saída, quer um novo ar para o Grêmio, um novo ar para o Renato, quer que esse ciclo tenha um fim para que o Grêmio consiga ter um novo treinador, para ter um novo ciclo, um novo ar, uma mudança de clima, uma mudança de jogo, de estilo, ali para o nosso imortal. Então, dito isso, tem dois nomes, na verdade tem três nomes no radar. Tite, que já foi falado que o Grêmio está conversando, tem algum interesse. Felipão, que estaria em Porto Alegre e estaria também em conversas, não se sabe se para ser treinador ou para ser coordenador técnico junto com o Renato Portaluppi, ou até com algum outro treinador. E o terceiro, que o Grêmio não conversou, mas que chegou o nome no Grêmio, que estaria disposto a treinar, que é o de Cuca. Cuca estaria novamente na ativa, ele tinha dado um tempo para sua família, se afastou do futebol, e estaria novamente disponível, e o Grêmio seria, sim, uma oportunidade que ele aceitaria. Porém, por inúmeros motivos aí, o Grêmio não pensaria, não estaria com vontade de contratar o Cuca para este momento. Essa é a informação, pelo menos de hoje, dos bastidores. Agora, se daqui a pouco muda, né? Muda aí o pensamento, e chega aí um... O Cuca chega com valores que... O Grêmio, opa, não, peraí. Um projetinho aqui, desse jeito, de repente dá certo. Cuca é multicampeão nos últimos anos, para quem não sabe, né? E tem evoluído muito como profissional. O problema do Cuca é o extracampo, o antigo extracampo, o crime que ele cometeu, e que muitos aí ainda condenam ele, e com certeza, com certeza, iria sujar a imagem do Grêmio, né? A gente sabe como é que funciona. Então, esse pode ser um dos motivos que o Grêmio não pensaria no Cuca, beleza? E também, rapaziada, temos informação sobre jogador lateral que está na mira do Grêmio. Natan Mendes, a informação lá do Daniel Oliveira, da Bandeirantes, que o Natan Mendes, lateral direito do Bragantino, estaria, sim, na mira do Grêmio. Porém, o Grêmio consultou, foi verificar, e os valores não agradaram muito ao Grêmio. Estariam os valores um pouco assustadores para o nível, né, do atleta. Então, por este motivo, o Grêmio ainda não avança, pelo menos não tenta negociação com os valores que o Bragantino pede para o lateral de 22 anos, que, querendo ou não, é um bom jogador, tem bons números, é promissor. Então, por isso que o Grêmio teve este interesse, mas está vendo aí o jogador ficando mais distante por conta dos valores que não chegaram aí num patamar que o Grêmio gostaria. Beleza, rapaziada? Eu quero o teu comentário aqui, quem deveria ser o técnico, né, o técnico, o técnico do Grêmio para 2025. Aceitariam o Cuca mesmo, com toda a polêmica? Se ele garantisse um título brasileiro para o Grêmio, e aí, aceitariam? Quero o teu comentário aqui embaixo para saber a tua opinião. Vou deixar também a enquete aqui na aba Comunidade. Fechou? Tamo junto, deixa o like, te inscreve, vai na Betano, vai na Confiável, vai na Melhor, vai na Betano. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo. Falou, fui!